Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez havia um rei que era chamado de Yayati. Ele teve um filho chamado Yado. Um dia, Yado estava andando e encontrou uma pessoa que era chamada de Avaduta, alguém que não seguia as regras e regulações da sociedade. Ele estava ali em grande êxtase transcendental e agia de forma imprevisível, como se fosse alguém que estava sendo assombrado por fantasma. O rei perguntou ao homem santo sobre sua peregrinação e por que ele estava em êxtase. E o Avaduta respondeu que ele havia recebido várias instruções de 24 gurus diferentes. A terra, o vento, o céu, a água, o fogo e assim por diante. Por causa do conhecimento que ele adquiriu, ele foi capaz de viajar por toda a terra em total estado de libertação. Entre as histórias que ele contou para o rei, havia uma da prostituta Pingala. E ele mostrou o que ele aprendeu com ela em suas observações. E como ela conseguiu renunciar tudo simplesmente devido a grande ansiedade que o mundo nos traz. Na cidade de Viderra, vivia uma prostituta chamada Pingala. Certa vez, aquela prostituta desejando trazer um amante para sua casa, ficou parada na porta à noite, mostrando sua bela forma. Essa prostituta estava muito ansiosa para conseguir dinheiro. Enquanto ela ficava à noite, ela estudava todos os homens que passavam, pensando Oh, esse com certeza tem dinheiro. Sei que ele pode pagar o preço e tenho certeza que ele gostaria muito da minha presença. Assim ela pensava em todos os homens na rua. Enquanto a prostituta Pingala estava parada na porta, muitos homens entravam e saíam passando por sua casa. Seu único meio de sustento era a prostituição. E portanto pensou ansiosamente. Talvez, esse que está vindo agora, seja muito rico. Oh, ele não está parando, mas tenho certeza que ele virá. Certamente esse homem está vindo agora, vai querer me pagar pelo meu amor e provavelmente vai me dar muito dinheiro. Assim como vãs esperanças, ela permaneceu encostada na sua porta. Sem conseguir terminar seus negócios e dormir. Por ansiedade, ela às vezes saía para a rua e às vezes voltava para casa. E a meia noite, venho chegando gradualmente. À medida que a noite passava, a prostituta, que desejava muito dinheiro, foi ficando cada vez mais ansiosa. E seu rosto secou. Sendo assim cheia de ansiedade, por causa do dinheiro e muito desapontada, ela começou a sentir grande distanciamento de sua situação. E a felicidade surgiu em sua mente. A prostituta sentiu nojo de sua situação material. E portanto tornou-se indiferente a ela. Na verdade o desapego atua como uma espada, cortando em pedaços a rede de ligação das esperanças e desejos materiais. Então ela começou a cantar uma canção. E a canção falava o seguinte. Veja como estou iludida, porque não consigo controlar minha mente, assim como um tolo que deseja prazer luxurioso de um homem insignificante. Eu sou tão tola que desisti do meu serviço, aquela pessoa que estando eternamente situada em meu coração, e na verdade é a mais querida para mim. Sim, aquele ser mais querido é o Senhor do Universo. Ele é o concessor de amor e felicidade reais. É a fonte de toda prosperidade. Embora ele esteja no meu próprio coração, eu o negligenciei completamente. Ao invés disso, servi ignorantemente homens insignificantes que nunca poderão satisfazer os meus desejos reais. E simplesmente me trouxeram infelicidade, medo, ansiedade, lamentação e ilusão. Oh, como torturei inutilmente minha querida alma. Vendi meu corpo para homens luxuriosos e gananciosos, que são eles próprios objetos de pena. Praticando assim a mais abominável profissão de prostituta, esperava obter dinheiro e prazer sexual. Esse corpo material é como uma casa, em que eu vivo a alma. Esses ossos formam minha coluna, costelas, braços, pernas. São como vigas, vigas e pilares da casa. E toda essa estrutura está cheia de fezes e urinas. E é coberta por pele, cabelo e unhas. As nove portas que levam a este corpo excretam constantemente substâncias nocivas. Que mulher poderia ser tão tola a ponto de se dedicar a esse corpo material, pensando que poderia encontrar prazer e amor nessa engenhoca. Certamente nesta cidade devideira, só eu sou completamente tola. Negligenciei o Senhor Supremo, que nos premia com tudo, e até mesmo nossa forma espiritual original. E ao invés disso, fiquei desejando gratificação. Com devoção, eu aceito o grande benefício que o Senhor me concedeu, tendo desistido de meus desejos e gratificação com sentidos comuns. Agora eu procuro abrigo nele, o Senhor Supremo. Agora estou completamente feliz e cheia de fé. Portanto, eu vou me manter e viver por conta própria. Vou aproveitar a minha vida apenas pensando nele, que é a fonte de toda felicidade. Assim, com a mente completamente tomada, Pingala cortou todos os desejos errados de desfrutar do prazer com amantes e ficou em perfeita paz. Então ela se sentou na cama.